Principalmente sobre Lula e Bolsonaro, que acho que, bom, é o que dá tempo de falar no intervalo, que é o que mais interessa, apesar de eu ter feito algumas anotações aqui para depois, em algum momento, a gente falar sobre os outros candidatos. Mas primeiro, né, o Bolsonaro, ele mentindo, falando sobre nomeação de ministro técnico, né, você mesmo falou do Ciro Nogueira, né, o Ciro Nogueira réu no petrolão da Dilma, né, agora, né, sendo indicação do PP, várias outras indicações políticas também na esplanada dos ministérios, hoje você tem indicação do PL, a Flávia Arruda, você tem indicação até do PSDB, você tem indicação do MDB, você tem várias indicações para cargo-chave, o PP, indicando nomes para o Banco do Nordeste, indicando nomes para o FNDE, né, o principal gestor de recursos públicos hoje para a educação é o PP, né, isso sem falar do PL, do Valdemar da Costa Neto, também ocupando um dos principais ministérios do governo. E aí ele fala, não, tentando cutucar a Simone, né, porque o MDB está incomodado com a maneira como a gente está governando. Peraí, Bolsonaro, você só esqueceu que o seu líder no Congresso Nacional é do MDB, né, o antigo era do MDB, o novo é do MDB, líder no Senado e líder no Congresso Nacional, dois senadores diferentes, inclusive um dos senadores foi líder do governo Dilma também, do MDB. Então ele falou, ó, o MDB está muito incomodado com o meu governo, e o seu líder do governo é do MDB no Congresso Nacional, né, um outro ponto. Ah, não, só alguns ministros do Supremo têm problema comigo, esqueceu de falar, que ele nomeou dois ministros do Supremo, um que aliviou para o Lula, para o Lula poder disputar essa eleição e o Bolsonaro poder antagonizar com o Lula, achando que ia ter eleição garantida e agora está perigando perder para o Lula e o PT voltar, graças a essa manobra do qual o Bolsonaro contribuiu, nomeando o sujeito para o Lula para o Supremo Tribunal Federal, e outro sujeito que foi assessor do ministro Dias Toffoli, também sendo indicado para o Supremo Tribunal Federal. Aí, uma outra coisa que eu ressaltaria é a questão, é que o Bolsonaro mandou bem na pergunta sobre corrupção na Petrobras para o Lula, né, o Lula repetiu o discurso do Jornal Nacional, falando que nenhum presidente fez mais investigação do que eu, primeiro que o presidente não investiga coisa nenhuma, e segundo que ele repetiu, né, a lista de mentiras que ele já tinha dito no Jornal Nacional. Mas o melhor ponto, né, da pergunta do Bolsonaro foi falar que, primeiro, né, estava tudo aparelhado, só o presidente não sabia, e aqui eu faço um parêntese, é engraçado que quatro ministros do Bolsonaro também já caíram por corrupção, o filho está lá na rachadinha, o Ministério Público do Rio de Janeiro já mostrou, com todos os indícios, todas as evidências, todas as provas de que não só o filho, mas o próprio pai estava envolvido e o próprio Bolsonaro faz questão de dizer que o amigo de infância dele é o Queiroz, e o Queiroz é uma indicação dele, e, engraçado, assim como o Lula, ele também não sabia de nada, né. Reforçou que o governo Lula, e é verdade, foi o governo mais corrupto da história do país, e falou sobre a delação do Palocci. Agora, o Lula não rebateu diretamente a delação do Palocci, né, em vez de rebater a delação do Palocci, falou sobre salário mínimo, simples, educação, Amazônia, biodiversidade, relações internacionais, falou sobre tudo, menos sobre a delação do Palocci, que falava sobre as contas do Lula fora do país, e sobre a propina que ele recebia em dinheiro, 50 mil reais por mês, segundo essa delação, que o Lula não teve capacidade nenhuma de responder, passou praticamente um recibo ali, de que a delação do Palocci é verdadeira. É, não, eu até ressaltaria mais um ponto, né, você disse que, enquanto jornalista, ela teria o direito de fazer essa pergunta, eu acho que é pouco profissional, por parte da Vera Magalhães, fazer uma pergunta para um candidato à presidência da República, em que ela cutuca ou critica quem vai comentar aquela pergunta, porque uma pergunta pressupõe, num debate presidencial, pressupõe que seja isenta, né, você pode ter uma pergunta que envolve um conteúdo que é desfavorável a um candidato, sem falar diretamente daquele candidato, né, foi extremamente primário, por parte da Vera Magalhães, levantar essa bola para o Bolsonaro cortar, levantar mais um corte para o Bolsonaro crescer em cima da própria militância, e aproveitar a falta de credibilidade que vários setores da imprensa, inclusive a própria Vera Magalhães, vivem hoje frente à grande população brasileira, mas que não enxerga porque vive na sua bolha de jornalista, vive na sua bolha de esquerda caviar, ou de centro-esquerda caviar, ou de mesmo centro-direita, mas que tenta pagar pedágio ideológico para a esquerda, e aí apanhar mais. Então, mais uma vez também, né, o Lula saiu meio desnorteado, ali ele tinha conseguido dar uma boa porrada ali para as esquerdas, acho que pegou bem o Lula ter falado de Paris, ali do Ciro, né, porque o Ciro foi muito criticado, né, por não ter feito a campanha ostensiva para o Haddad, por ter saído do país, para a população em geral isso não pega, mas para as esquerdas, para o eleitor do PT, que o Ciro quer pegar para ele, pega, e acho que o Ciro saiu menor dessa, ainda mais porque o Ciro ficou tentando falar ali fora do microfone, fora da vez dele, tentando interromper o Lula, e o Lula meio que saiu magnânimo, assim, ó, Ciro, fica brincando aí, porque no segundo turno eu vou lá e vou compor com vocês, te dou meia dúzia de cargo e o PDT vai estar comigo, né. E, bom, para mim, até agora, né, os dois maiores vencedores desse debate, quem saiu melhor para o eleitor médio e para a própria militância é o Bolsonaro, que soube bater bem no Lula e soube rebater bem os ataques dos outros candidatos, e a Simone Tebet, que foi extremamente incisiva contra o Bolsonaro, soube crescer em cima do Bolsonaro mais do que qualquer outro candidato, e tem uma forma muito boa de expor as ideias, além de ter um bom conteúdo, ela é uma candidata ali de centro-direita, ela expôs com clareza as ideias sobre ser incisiva e soube aproveitar a pergunta, sem sal, soube aproveitar as perguntas genéricas para ter um discurso incisivo e para bater em pontos concretos, principalmente em críticas ao Bolsonaro. são os seguintes, né, primeiro, o Lula apanhou no seu principal discurso, que é o combate à fome e à pobreza, né, foi chamado de mentiroso pelo Bolsonaro, por ele admiro, ou largadas na rua e etc, e depois fazer piada aqui rindo, dizendo que mentia mesmo, que nenhum gringo ia lá, ver se de fato aquilo acontecia, e que ele explicar direito, né, qual que era a postura do PT, qual que é a postura do Bolsonaro em relação ao auxílio, falo pela ONU como se isso significasse alguma coisa, né, como se alguém fosse acreditar na inocência, na honestidade do Lula, porque ele, uma comissão da ONU foi lá e disse que ele é inocente, mentiu, né, por várias vezes dizendo que foi absolvido, não foi, fica, né, ter prescrito um crime, né. E o Bolsonaro também dizendo que os outros candidatos odeiam ele, porque ele acabou com a corrupção. De propina pago por fora, sendo pego na mão de deputado da base do governo, do partido do Valdemar da Costa Neto, do partido de Jair Bolsonaro, aliado de Jair Bolsonaro, ele no partido do Mensalão, ele que entregou o Ministério da Educação para o PP e o FNDE, para o PP do Petrolão do governo Dilma, entregou a Casa Civil, o principal ministério da Esplanada dos Ministérios para o PP de Ciro Nogueira, Ciro Nogueira um réu no Petrolão, enfim, né, também a liderança do governo para o MDB, para lideranças do MDB que fizeram parte, foram líderes também do governo Dilma, então todo mundo está cansado de saber que Bolsonaro não combateu corrupção, coisa nenhuma. O que ele acabou foi com o combate à corrupção, nomeando um PGR petista, que engavetou investigações contra bolsonaristas, investigações contra o Centrão, e investigações contra o PT. Vale sempre ressaltar que foi Bolsonaro que garantiu que não tivesse nenhuma operação contra nenhum deputado petista ou nenhum deputado do Centrão em todos esses quatro anos de PGR petista sendo nomeado, inclusive, com o voto do PT e isso ninguém pressiona o Bolsonaro a falar, porque ninguém lá, de fato, entendeu o que é que afeta o Bolsonaro. O que afeta o Bolsonaro é o que levou o eleitor dele para a urna em 2018 e o eleitor que se sentiu traído pelo Bolsonaro entrar em contradição com aquilo que ele prometeu. Então, meus amigos, com isso, eu me despeço de vocês, eu me despeço desse senhor chamado Arthur Duval e digo para vocês votar 4433 entrarem aí no apoia.org barra Kim para deixar sua contribuição e também no kataguiri.com para você entrar nos nossos grupos e fazer parte aí da nossa campanha. Demorou? É nóis, estamos juntos e não se esqueçam de ver também dois ótimos vídeos aí que estão no canal. Um é sobre a minha mãe querendo me expulsar de casa e o outro é o Sasageio Tatakai, a paródia do Shingeki no Kyojin que o Arthur adorou, ele ouviu ontem, ele não tem a menor ideia de qual anime é, mas ele gostou muito e se ele que é um enorme safado que odeia animes e odeia videogames ele gostou, você com certeza vai gostar da paródia do Sasageio. Beleza, gente? Um abraço e até mais. E aí E aí Obrigado.